Música Existe no meu coração a essência da adoração Sou um instrumento teu, um vaso teu Com uma harpa nas mãos de Davi Com uma zarf quero te servir Separado como foram os filhos de Levi Te adorar e tua presença sentir Quero entrar no tabernáculo, apresentar seus mistérios Nem que seja pelas costas, quero ver bem de perto Tua presença, tua glória quero contemplar Alucinar e face a face contigo conversar Se preciso dou a vida pra arca carregar Mesmo estando em Babilônia teu nome proclamar Como cego busca as águas pra ser de saciar Ser fiel no cativeiro com os filhos de cora Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um granto que derrama E em sinal de reverência Prostro aos seus pés Santo és Santo és Santo és Como a harpa nas mãos de Davi Como a zarf quero te servir Separado como foram os filhos de Levi Te adorar e tua presença sentir Quero entrar no tabernáculo, apresentar seus mistérios Nem que seja pelas costas, quero ver bem de perto Tua presença, tua glória quero contemplar Me ensinar e face a face contigo conversar Se preciso dou a vida pra arca carregar Mesmo estando em Babilônia teu nome proclamar Como cego busca as águas pra ser de saciar Ser fiel no cativeiro com os filhos de cora Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um granto que derrama Como um granto que derrama E em sinal de reverência Prostro aos seus pés Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um vento que derrama E em sinal de reverência Prostro aos seus pés Santo és 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 Existe no meu coração a essência da adoração